Os resíduos sólidos gerados pela comunidade jataiense e recolhidos por uma empresa terceirizada pelo município são trazidos para este local, próxima a GO184, que liga Jatai à Caiapônia. A engenheira ambiental e gestora de resíduos sólidos da Prefeitura de Jatai nos acompanha durante a visita. Ela começa explicando que tipo de material é descartado aqui. Aqui no aterro nós recebemos os resíduos sólidos domiciliares, os resíduos de serviço de saúde, resíduos de varrição, podas e jardinagem e também os resíduos de construção civil, que são os entulhos. Materiais recicláveis não vêm para cá? Não. Assim, em parte, porque apenas 13 bairros são contemplados com a coleta seletiva, Então, desses bairros que são contemplados com a coleta seletiva é enviado para a empresa que faz a triagem. O restante, infelizmente, ainda é enviado aqui para o aterro. Ela também explica a diferença entre os termos lixão, aterro controlado e aterro sanitário. O lixão é uma forma totalmente inadequada de disposição dos resíduos sólidos. É caracterizado pelo simples descarte do resíduo no solo, sem nenhuma medida de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Já o aterro controlado é uma técnica que muitos municípios de pequeno porte ainda utilizam, por ter um custo de operação menor. São feitas valas, são escavadas valas e os resíduos são dispostos nessas valas, mas muitas vezes sem compactação, porque os municípios não possuem o trator esteira, que é o que faz a compactação. E é feita, então, a cobertura desses resíduos. Já no aterro sanitário, as valas são impermeabilizadas com geomembrana e contam também com sistema de drenagem do chorume, drenos de gases. É feito também o tratamento desse chorume, então é um sistema mais, tecnicamente e ambientalmente, mais adequado. Em Jatai, nós temos um aterro sanitário. Em Jatai, atualmente, a área que recebe os resíduos sólidos gerados no município, ela opera, tecnicamente, como um aterro sanitário. Tecnicamente, porque segundo Eliane, a área não é licenciada como aterro, apesar de operar comum. O não licenciamento se deve ao fato de a área ter a sua capacidade já limitada. E para que se consiga licença como aterro sanitário, é necessário que o local ofereça condições de operar por ao menos mais 15 anos, o que não é possível neste espaço, já que recebe resíduos há mais de 20 anos. Fato que traz um desafio ao município, o de viabilizar uma nova área. De acordo com a engenheira, desde 2010, os resíduos de saúde e os domiciliares são colocados em valas impermeabilizadas com geomembrana de polietileno de alta densidade, que é altamente resistente. Essas valas ainda contam com o sistema de drenagem de chorume, que é um líquido mal cheiroso fruto da degradação da matéria orgânica dos lixos domiciliares. Além disso, as valas contam também com o sistema de drenagem de gases, que evitam a contaminação do meio ambiente. Gases estes que podem ser aproveitados para a geração de energia, o biogás, que pode ser financeiramente interessante, mas que ainda não é uma realidade em Jataí. Depois de serem colocados nas valas, estes materiais são cobertos com terra e compactados. Atualmente, os resíduos de serviços de saúde são despejados na mesma vala onde são colocados os resíduos domiciliares. Antes não era permitido, mas uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente de 2014, que teve por objetivo flexibilizar algumas exigências para que Goiás deixasse de ter lixões a céu aberto, passou a permitir que municípios de até 100 mil habitantes se utilizem dessa prática. Já os resíduos de construção têm outra destinação. Eles são enviados para uma área, são dispostos em uma área que não é impermeabilizada. Essa área é utilizada como uma área para depósito futuro. Quando for economicamente viável a reciclagem e a reutilização desse material como material agregado em substituição aos recursos naturais. Estes resíduos, se reaproveitados, podem se tornar matérias-primas como tijolos, blocos de concreto e brita, gerando economia ou mesmo receita ao município. Os resíduos de varrição e de podas de árvores não necessitam de tratamento especial, pois não trazem danos ao meio ambiente e em questão de poucas semanas se decompõem. Já os resíduos eletroeletrônicos recebidos pelo aterro são atualmente deixados em uma área para uso futuro. Mas, de acordo com a Eliane, já existe uma ação que está sendo realizada pelo Rotary Club em parceria com o governo municipal no sentido de conseguir o recolhimento destes itens pelos fabricantes. A engenheira ressalta que manter o aterro sanitário é um grande desafio e que o trabalho precisa acontecer de forma diária para evitar a formação de lixões, já que o volume de resíduos é grande. Por dia, aqui no aterro, só de resíduos de serviços de saúde são depositados cerca de 600 quilos. Um volume relativamente pequeno se comparado ao volume de outros materiais. Os resíduos de varrição, por exemplo, chegam a atingir diariamente 10 toneladas. Já os domiciliares podem chegar a 95 e os de construção a mais de 140. Além disso, a gestora de resíduos sólidos do município comenta o alto custo de se implantar e manter um aterro e os desafios que o município ainda precisa enfrentar para atingir o modelo ideal de destinação dos resíduos. Isso, os custos de implantação e de operação de um aterro sanitário são muito elevados. Aqui no município de Jataí, só com a operação, a prefeitura gasta só com a operação do aterro sanitário cerca de 115 mil reais por mês. Então, não é todo município que tem condições de cumprir, de arcar com esses custos que são elevados. E por isso, cerca de 60% dos municípios brasileiros continuam, não estão cumprindo a lei 12.305 que pediu para, pediu não, exigiu que fosse erradicado todos os lixões no país. Então, cerca de 60% dos municípios brasileiros ainda enviam seus resíduos para lixões. Agora, Jataí, falta muito para chegar ao modelo ideal, na sua opinião, ou não? Muito já foi feito, se comparar a maioria dos municípios brasileiros, mas a gente ainda está engateando, a gente ainda tem um longo processo pela frente, mas a gente chega lá. E qual seria o próximo passo? A gente precisa expandir a coleta seletiva para toda a população de Jataí, até mesmo para aumentar a vida útil do aterro, porque muito material que é enviado para o aterro é um material que poderia estar sendo reutilizado, estar sendo reciclado, né? Então, a gente está tentando implantar a cooperativa, porque essa própria lei, ela prevê e exige que seja dada prioridade para quem faça a triagem desse material, seja uma cooperativa de catadores. Então, a gente está tentando implantar uma cooperativa de catadores, não é uma tarefa fácil. E a gente precisa ter implantado essa cooperativa para expandir a coleta seletiva para toda a população. Questionada se há uma previsão por parte do município de ampliação da coleta seletiva, a engenheira diz que a cooperativa de catadores é fundamental para que isso aconteça. E como a cooperativa ainda não foi implantada, ainda não é possível prever quando essa ampliação acontecerá. Não tem uma previsão porque eu preciso ter implantada a cooperativa. Mas é uma cobrança, toda palestra que a gente vai, o pessoal fica cobrando. E é bom isso, porque é sinal que a população tem interesse em estar dando uma destinação correta. Isso é bom. Ainda falando sobre a coleta seletiva, Eliane admite que é preciso ser feito um trabalho maior de conscientização da população sobre a separação de materiais, que atualmente traz uma perda significativa do que é coletado de forma seletiva. Infelizmente, muito do que é coletado na coleta porta a porta, quando chega para a empresa fazer essa triagem, eles afirmam que quase 90% é perdido. Então a gente tem que, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável por esses projetos de educação ambiental, a gente tem também a função de estar educando a população para que ela tenha consciência e faça essa separação corretamente, para não ter tanta perda também, porque esse material perdido acaba que ele vem parar aqui no aterro. No fim, é bom para todo mundo. Isso, é bom para todo mundo e o meio ambiente agradece.